Se liga amigos, eFootball 2024 Mobile, vocês pediram muito pra mim, mandaram um comentário no Instagram, aqui mesmo no YouTube, eu resolvi aqui abrir o eFootball Mobile no meu celular e gravar um vídeo pra vocês, e mano, faz muito tempo que eu não faço isso. Eu até gravei o eFootball 2024 versão console, eu sei que são parecidos, mas tem ali suas pequenas diferenças, mas o Mobile, cara, faz muito tempo, faz tanto tempo que eu não abro o jogo, que eu nem lembro. E vocês estão falando, Lucas, o eFootball Mobile tá muito bom, Lucas, baixa o eFootball, joga, grava pra gente. Então aqui está o eFootball Mobile, se liga só no meu time, faz muito tempo que eu não abro. Esses jogadores aqui eu herdei lá do 2023, quando eu fazia live ainda, nossa, muito tempo atrás lá no Facebook, né, eu fazia bastante eFootball Mobile, Pack Open, essas coisas, e esse time eu fui montando com o tempo, é um time maço, né, eu tive que renovar o contrato dos caras, inclusive eu tenho até que arrumar aqui o banco, se liga, eu tenho uns jogadores aqui que não tem no banco ainda, mas eu estou sem contrato, sem grana, sem nada, então, cara, eu tenho que fazer muita coisa ainda pra dar uma ajustada no time, mas a gente tem bons jogadores aqui, dá pra sentir legal como é que tá o game com esses jogadores, acredito eu. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui, ó, apoio automático partida, não, escolha automática, por atributos, beleza, vamos ver o que o jogo vai botar pra gente, botou ali o Neymar na esquerda, o Mbappé na frente e o Messi de ponta direita, na meio que eu temos o De Bruyne e o Iniesta, Xabi Alonso, Van Dijk e o Beckenbauer aqui na zaga, ele mesmo, na direita o Cafu na esquerda, o Roger, não, peraí, a gente tem lateral esquerda, aí o jogo tá me trolando, hein, escolha automática não ficou boa não, pô, deixa esse, é o, quem é esse cara mesmo? O Irving? Lateral esquerdo aí, ele é um Legend, 95, e no banco agora o jogo arrumou, e olha, tem até o Cristiano Ronaldo, 98, na frente, o que dá pra fazer é o seguinte, cara, botar o Messi de meio campo ofensivo, botamos o Mbappé de ponta direita, e botamos aqui o nosso grande robozão de centroavante, eu acho que assim todo mundo vai gostar, mas vamos lá, cara, como faz muito tempo que eu não abro isso aqui, eu tô cheio de coisa aqui, ó, se eu venho aqui em contrato, nossa senhora, mudou um pouco o visual, né, tipo assim, não muito, mas mudou algumas coisas aqui desde a última vez que eu entrei no mobile, mas eu tava dando uma olhada aqui, e eu tenho umas cartinhas de graça pra abrir com vocês, essa aqui, ó, jogadores épicos, né, e detalhe, né, não só épicos, tem jogadores também aqui, vamos dizer assim, não épicos, mas olha só os épicos que a gente tem aqui, temos o Rossic, o Van De Waer, já bati foto com esse cara aí, mano, doideira, né, temos também ali o Park Gissan, Fernando Torres, Júlio César e o Van Basten, confesso que eu queria o Júlio César, brasileiro, baita goleiro, seria bem da hora ter o Júlio César no time, mas eu acho que vai vir um cara desses aqui, ó, nada a ver, tá, porque o giro que eu tenho aqui é de graça, então, vamos ver, vamos ver como é que tá o Pack Open no eFootball 2024 mobile depois de décadas, aqueles, né, nem aumentando um pouquinho. Já deixa o like aí se vocês querem mais eFootball mobile, se vocês querem algum vídeo, assim, tipo, específico de eFootball mobile, comenta que eu posso trazer pra vocês. Bom, como esperado, quem apareceu foi esse maluquinho aí, 72, não veio quem eu queria, que tristeza. E, ó, tem também aqui o time do Bayern de Munique em destaque, tá, olhando aqui as cartinhas, cara. Nossa, tem cartinhas impressionantes, né, tem cartinhas bem legais. E eu tenho aqui 310 moedinhas, até pra fazer um pequeno Pack Opening aqui. Tem também aqui meio campo épicos do Campeonato Inglês, Lundberg, tem o Lampard, caramba, o Lampard seria bem legal o nosso time também. Temos também aqui jogadores aqui do mundo afora, né, Salah como destaque, Salah de ponta direita. Ele tem até um player skill ali, ó. Todos eles tem, na real, né. E isso eu acho que não tinha quando eu jogava, cara. Essas habilidades aí especiais não tinha, hein. Cara, isso aqui eu acho que compensa mais a gente tentar abrir e conseguir esses caras brabos aí. Cara, vamos lá. Temos 300 moedinhas? Vamos fazer o famoso, o famoso Pack Opening dessas cartinhas aqui. Eu acho que até o Pack Opening mudou, né, desde a última vez que eu gravei. Mudou um pouco, eu acho. Mudou sim, cara. Eu acho que virava, sei lá. Nossa senhora, não é possível. O cara sonha com o Pelé, acorda com o jogador da Inter. Mas 93, hein. Não é tão ruim assim não, pô. 93, meio campo de ligação. Fratese. Vamos abrir mais um World Wide aqui. Bora lá. Quem vai vir, quem vai vir, quem vai vir? Tá vindo aí um homem, hein. Será que vai vir um cara brabo, mano? Vanja. Tá vindo só os caras do Cabo Nataliano, né. É, eu sinto que o gráfico aí também melhorou bastante, né. Pelo menos afasta os jogadores. 92. Milikovic e Savic, cara. E vou gastar minha última moeda aqui também. O último giro que eu posso dar nesses jogadores especiais. O Fratese que eu reclamei era o segundo melhor, então não tá tão ruim assim. Mas, cara, o Salah aqui era o nome da parada, né. Vamos ver. Ai, não. Foi buscar lá longe, mano. Tchiboltur. Quem é o homem? Quem é o maluco? 92 não é ruim não também. Under? Mano, eu lembro que esse cara era muita promessa, tipo assim, absurda, tá ligado? Não sei como é que ele tá hoje, mas pelo jeito tá jogando bem. Bom, gastei as moedinhas que eu tinha. A gente pode até botar um desses caras aqui no nosso banco de reserva, caso a gente queira testar. Vamos tirar aqui os piores que a gente tem. Como, por exemplo, esse 77. Vamos botar aqui o Fratese também. Botar no lugar desse aqui, ó. 81. E também a gente vai botar o Milikovic Savic, o goleiro reserva, no lugar do 80. Eu tô pensando em testar esse Rudger aqui que a gente ganhou. Ele tem mais classificação geral que o Van Dijk. Claro que eu não envolvi os jogadores ainda, acredito eu. E, bom, agora entrando aqui na área de partidas, cara. Olha como tá isso aqui, hein. Partida com a amiga, partida rápida, partida de teste. Liga e futebol. Minha liga. Evento contra a inteligência artificial. PVP. Detalhe que todos são ideal, né. Tem ali em cima. Ideal, ideal, ideal. Vou jogar aqui, ó. Esse evento de turnê aqui do Bayern de Munique. Fala Manchester, né. Só pra gente testar também, cara. Faz muito tempo. Como eu falei pra vocês, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo. Então vamos dar uma testada aqui pra ver. Né. Bora lá. Bora lá. A gente começou aqui. E pegar jogabilidade primeiro, né. Assim, graficamente me lembra muito desde a última vez que eu joguei. Talvez é um pouco mais bonito. Rapaz, olha o Mbappé, hein. Rápido, mano. Difícil roubar a bola do homem, hein. Ó, que bola. Ai, ai, ai. Vou me acostumar com a jogabilidade. Vai lá, Cafu. Ó, que bola. Ai, quase. E agora? Tô louco, Tchurã. Fui pra cima, meteu o drible. Xabi Alonso. Perdidaço aqui, mano. É boa. Então, boa sim. Isso, tô curtindo. Tô curtindo o tempo de resposta aqui do... Você aperta o comando, vai rapidinho. Aqui. Ai, ai, ai. Tentou o Messi, não deu. Ai, eu escantei. O baixo. Ai, Neymar. O que é isso? Vai. O Neymar tentou dar um, mano, um balãozinho ali na área, sei lá. Um chapéuzinho em alguém. Chapelou o vento. Mas se ele consegue emendar com o chute, ia ser bonito. Carlos Augusto. Brasileiro. Eu não tô sabendo fazer a pressão. Acho que é que não. Aqui, ó. Ai, tomei. No! Perdeu. Vou embora agora do... Aí. Nossa senhora. Fez direitinho. Cara, Cristiano Ronaldo com a camisa do Barcelona. Imagem proibida em todos os lugares do mundo. Menos aqui no canal. Já deixa o seu like e se inscreve no canal se você não fez ainda, tá? Sempre dá aquela força. Agora que eu peguei aqui a pressão, velho. Boa. Ai, ai, ai. Deu certo ainda. Menino é sempre idoso, hein, velho. Agora. Caramba. No! Que sorte, velho. Que sorte. Olha isso. Cristiano Ronaldo chutou, foi travado. O Messi chega batendo de primeira bola. Pega na trave, nas costas do goleiro. E entra. Vou falar pra vocês que curti toda a movimentação da jogada. Tudo acontecendo naturalmente bonitinho, cara. Gameplay tá boa, tá? Tô curtindo. Claro que tô jogando aqui contra a CPU, né? Não tô jogando online, que deve irritar muita gente. Porque sempre tem gente que fala que online irrita muito. Mas, assim, é um vídeo pra eu jogar depois de muito tempo. Eu tô curtindo. O problema é que, cara. Jogo mobile é difícil me pegar. Tipo, eu tô jogando aqui, eu tô gostando, mas... Nossa, quase tomei. É difícil eu me viciar num jogo mobile. Tipo, de querer jogar todo dia, toda hora. Cara, é bem complicado. Eu não consigo ficar jogando muito tempo no celular, né? Aí, Iniesta. Isso carregando bem. Vou bola no Mbappé. Agora é só escorar. Uh, quase. Vamos lá, Cafu. De novo, não tô sabendo cruzar direitinho. Isso. Cuidado. Nossa, que drible, hein? Boa. E, rapaziada. Quero saber qual que vocês... Qual modo que vocês gostam de jogar mais no futebol mobile. Comenta aí. Fazer um passo aqui, ó. É o Messi, hein? Mais pra dentro. Tentei driblar ali, não. Tem que pegar a manha aqui do drible, né? É uma parada que eu sou horroroso ainda. Na verdade, eu sou horroroso em tudo, né? O Messi driblou com o domínio no peito, mas depois entregou a jogada. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Cafu cruzou. Tá impedido. Aí, Cris. Mudou bem. O toque no meio. Que bolão. Ah, é na hora do chute, velho. Ficou mal, ficou mal. Agora. Ó, tapinha. Tirou. Ah, chutei mal. Agora, hein? Vai que tapa o Ney. Não deu. Nossa, quase gol contra, velho. Agora, chuta a Ney. Não. Eu queria marcar mais um golzinho. A moralzinha mesmo. Mais um golzinho. Isso. E aí? Ai, ai, ai. Foi jogado. Isso. Começa agora pra fazer. Pegou, velho. Pegou de novo. Que goleiro safado. Foi jogado. Na hora que eu vou botar na frente, travado. Olha o Ney. Ai, colocou a bola pra fora. Cara, curti. Tá? Ganhamos de 1x0 aqui. Poderia ter sido mais, claro. Joguei contra a CPU. Não tá no nível mais difícil. Mas é só pra eu me habituar novamente no jogo. Só pra ver como que andam as coisas aqui no mundo do EFoot Mobile. E cara, acho que o gráfico tá legal. Gameplay também tá legal, né? Pra ter uma opinião melhor se, tipo assim, é um jogo que me pegaria forte ou não. Eu teria que jogar muito mais. Talvez o que mais importa num jogo, né? Além da gameplay. São os modos. Então eu não sei se os modos aqui estão legais. Modos de jogo do EFootball estão legais ou não. Mas, de primeira impressão, é um jogo bem da hora, hein? Curti bastante. Eu sei que muita gente vai me perguntar. Lucas, qual você acha melhor? EFootball ou EFootball? Acho que os dois aí são bons jogos. De mobile, de futebol. Acho que a gente tem boas opções. E aí, talvez, não te agrada mais em algum quesito. Talvez você prefira a gameplay do EFootball. Talvez você, outro aí, prefere a gameplay do EFootball. Mas são dois bons jogos. Graficamente, os dois são legais pra mobile. É a questão das cartinhas também. Bastante cartinhas especiais. E aí, cara, pra eu ter uma opinião melhor. Pra ver qual me pegaria mais forte. Teria que jogar mais os dois aí. Jogar muito tempo pra ver, realmente, a respeito dos modos de jogo. Pra ver qual me prenderia mais, tá? Mas, eu curti. Depois de muito tempo sem jogar o EFootball, eu curti estar de volta. E eu posso até fazer mais conteúdo pra vocês, caso vocês queiram. Então, comenta aí, beleza? Se vocês querem ver alguma coisa específica. Ou sempre quando sair alguma cartinha especial, a gente pode tentar fazer uma série caçando essas cartinhas. Se vocês gostam bastante. Tamo junto e até o próximo vídeo.